Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacasse fifa. Estou te esperando! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets e um Ronaldo Fenômeno na frente? Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Não dá pra fazer esse Oblak? Não, eu tenho um Oblak aqui, mano. Mas dá pra fazer o Oblak ainda. O de DME? Trouxe o Homem, Piquezudo e Rimenes, mano. Piquezudo e Rimenes. Sombra e Sombra. Sombra no Lodge. E Sombra nesse mano aqui também. 99 de pace e brocada. Pronto. É isso! GG. O técnico tem que ser português. Vamos trocar aqui, esse Ancelotti aí rachou o time. Ah, o time ficou bem demais. Dois caras com oito só. Tá maluco. Agora sim. Tiramos as carniças. Carta brilhosa do Rimenes. Agora só precisa tirar o Piquet. Não, o Piquet é bom jogador. Tática personalizei. 5-4-1. Vamos lá. Piquet, De Jong, Rimenes, Zambrota, Lodi, Nani. Goretzka, Dembélé. Benzema, Ronaldinho. Tá. 4-4-4-2. 4-4-2. Piquet, Rimenes, Zambrota, Lodi. Tembele. Goretzka. Goretzka, Benzema. Anny Itá 4-5-1 Isso, Jimenez, Piquet, Lodi, Zambrota É isso Na 4-4-2 Enan, Piquet, Jimenez, Zambrota Benzema Tem Beleno, De Jong Tem Beleno, Goretzka Vambora Estamos prontos, senhores, estamos prontos Vamos ver o que vai sair dessas carniças aí, vamos ver Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje, rapaziada, estamos inteiros Como vocês podem ver aí, ó, até a voz tá normal Você ama futebol Voltamos com tudo, rapaziada É o seguinte, review Travou não Review do Jimenez, molecada O jogador fof, ai pai Então tá, ó, média alta, alta pra defesa Fintas 2, perna ruim 3 Pra zagueiro, excelente 1,85m não é tão alto Mas é considerado alto pra 1,85m pra zagueiro É um jogador que não é tão ágil 72 de agilidade, 55 de equilíbrio Novamente, friso Jogadores altos E tem força, tem baixo equilíbrio Se você reparar, vários zagueiros Tem 55, 60 de equilíbrio Normal 72 de agilidade É duro O Desaili tem 50 de agilidade Pra zagueiro, tá top Belo pace De sombra Fica com um pique maravilhoso Visão de passe 36 Não interfere em nada Visão, passe reto Zagueiro, passe reto Olhou reto Tem passe, rasteiro Tem 92 de passe curto Só mandar Óbvio Tem chance de interceptação Não vai mandar duas vezes pulando Com o Jimenez É só rasteirinho no ar A frieza vai ajudar no passe também Noção defensiva Ele fica aí com 97 Noção defensiva E o restante tudo 99 Força física 97 Combatividade 94 Zagueiraço Testei ele Sem medo Pode fazer, tranquilo Link a full com o Renan Lodge O Renan Lodge já está aqui Inclusive achei boa a cartinha do Renan Lodge Melhor entrosamento pro Jimenez Só sombra Não põe outra coisa não Zagueiro com 99 de pace Tem poucos hoje Muito bom jogador mesmo Me lembra muito o Tapsoba Não falhou em nenhum lance Vocês vão ver os lances aí Após aí Não teve nenhuma falha de lance Chegou junto em todas Zagueiro forte Chega Espalha geral Já fica com a bola Sai jogando Lembra muito bem assim O Rubem Dias Esses outros jogadores um pouco mais pesado Porém com velocidade Não toma Y Quando o cara deu Y ali O cara vai sozinho na bola Gostei pra caramba Joguei ele e o Piquet aqui Façam aí sem medo Manda bronca aí no Remenão Vejam os lances Um dos melhores zagueiros que eu usei no T até agora Que não usei aquelas cartas excepcionais Como Van Dijk, Tote, Totes Enfim Aquelas cartas Aqueles zagueiros lá Que são raros de se ter Se você tira Para os zagueiros que vêm de DME Eu já tinha considerado o Piquet um dos melhores O Jimenez é tipo um Piquet com velocidade Tipo de jogador pra você ter quem joga com delay O Piquet com delay Putz Um lance outro tu não consegue encostar O Jimenez não Você já joga tranquilo com delay Tem dois jogadores aqui Que linkam super bem O Oblak Um dos melhores goleiros do jogo Muito bom jogador Fora também tem o Lorente Que linka a fua com ele também Pelo lado direito Também se você tiver o Balverde Também linka a fua com ele Suárez que é bom jogador Enfim Tem outros jogadores aí também Belezura Fiquem com os lances aí Um beijão E fui Olha aí Você é louco Meu Deus do céu Jesus Cristo Mano o cara tá muito na minha frente Cê é louco Eu não consigo voltar O Kimmich toda hora me pega Ah vai dar um Y Então vai Nilba Sabe nem jogar maluco Tá só conexão aí rapaz Pensamento não me engana não Nilba Fala galera Eu juntamente com o Vitão Trabalhamos duro todos os dias Para criar conteúdo para vocês Passando horas editando e criando Ajude nos deixando seu like E se inscrevendo no canal Contamos com vocês E se inscreve no canal